23 com muito sucesso, muita paz, muita saúde e é claro, para muitos e muitos cruzeiros com a MSC. Por isso, no estilo italiano, tchim, tchim! Salute, saúde! Muitos e muitos cruzeiros com a MSC! Mais uma vez, tchim, tchim! Senhoras e senhores, mais um grande aplauso ao nosso comandante de Zé Pegarão e os oficiais de MSC, Sim Chorra! Graças, 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 muito obrigado, hein? Agora voltamos a trabalhar, porque hoje é dia de nada e não é só, viu? Todo mundo trabalhando bastante. Muito bem, muito obrigado a todos, fiquem à vontade, vou deixar vocês em ótima companhia, vou deixar vocês com o nosso caro Melito, que vai tocar mais umas 500 músicas para vocês.